Música Só teste Vereador, vim na ambulância online Vereador, boa tarde Pois não Só pode abrir a reunião, a hora que o senhor desejar Pois não, obrigado Plenário, eu vejo a Aranjo, tá? Pois não Boa tarde a todos A lista de comparecimento registra a existência Número regimental A presidência vai submeter a chamada nominal Dos seus vereadores Vereador Zé Ferreira Presente, presente Vereador, vim Presente Vereador, vim na ambulância online Vereador, vim na ambulância online Vereador, vim na ambulância online Vereador Léo, desconectados Vereador Léo Presente Obrigado Presença dessa presidência Às 13 horas e 28 minutos Para aberta os trabalhos da 30ª reunião ordinária Da primeira sessão legislativa Para a 19ª legislatura Ordem dos trabalhos Ordem dos trabalhos Item 1 Comunicação de aprovação de atos Não pediu Vereador Léo Você pode desligar seu microfone Por favor Item 2 Audiência pública Presidência comunica aos senhores vereadores Que fará a inversão da pauta Item 3 Discussão e votação Proposições da comissão Vem à mesa Recarimento de comissão 1104 Barra 2021 Em turno único Solicitação Pedido de informação Destinatário Secretaria Municipal de Saúde Com a finalidade de obter informações Referentes à vacinação de indígenas Aldeados e não aldeados De Belo Horizonte De autoria da vereadora Duda Salabé Em discussão Não há oradores Escrits em certa discussão Em votação Com voto ilustre Vereador Zé Ferreira De acordo, presidente Muito obrigado Com voto ilustre vereador Bim Como voto ilustre Vereador Bim De acordo Muito obrigado Como voto ilustre Vereador Léo Qual é o requerimento? Voto favorável Dessa presidência O requerimento está aprovado Vem à mesa Requerimento de comissão 1119 Barra 2021 Em turno único Vinculado a requerimento De comissão Número 1000 Barra 2021 Solicitação Alteração Da lista de convidados De audiência pública Com a finalidade De discutir As denúncias Feitas pelo Egrésio Conselho Regional de Medicina Sobre o pedido Interdição Dos 16 Sessantes De saúde mental Em Belo Horizonte A comissão Solicitou Elaboração De nota técnica De autoria Do ilustre Combativo Vereador Zé Ferreira Em discussão Não oradores Solicitou Um pedido Em discussão Não, orador, esqueci, sem discussão em votação, com voto ilustre, vereador Zé Ferreira. De acordo, presidente. Com voto ilustre, vereador Bim. De acordo, presidente. Com voto ilustre, vereador Léo. Favorável. Voto favorável dessa presidência, o requerimento está aprovado. Requerimento de comissão 1122, barra 2021, em turno único. Solicitação, pedido de informação. Comissão, destinatário, responsável pelo Cersã Barreiro, senhora Bianca Veloso, com a finalidade de obter informações sobre os protocolos clínicos, procedimentos operacionais padrão, registro de documentos estratégicos, novos institucionais do Cersã Barreiro, de autoria do ilustre, vereador Zé Ferreira, em discussão. Não, orador, esqueci, sem cessar, se a discussão em votação, com voto ilustre, vereador Zé Ferreira. Com requerimento, presidente. Com voto ilustre, vereador Léo. Com requerimento. Com voto ilustre, vereador Binho. Favorável. Voto favorável dessa presidência, o requerimento está aprovado. Vem à mesa requerimento de comissão 1123, barra 2021, em turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário, responsável pelo Cersã, venda nova, senhora Renata, com a finalidade de obter informações sobre os protocolos clínicos, procedimentos operacionais, registro de documentos estratégicos, nomes institucionais, de autoria do ilustre, vereador Zé Ferreira, em discussão. Não, oradores, esqueci, sem cessar, se a discussão em votação, com voto ilustre, vereador Zé Ferreira. De acordo, presidente. Com voto ilustre, vereador Léo. Com requerimento. Com voto ilustre, vereador Binho. Favorável. Voto favorável dessa presidência, o requerimento está aprovado. Requerimento de comissão 1124, barra 2021, também em turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário, responsável pelo Cersã Leste, com a finalidade de obter informações sobre os protocolos clínicos, procedimentos operacionais, registro de documentos estratégicos, nomes institucionais do Cersã Leste, de autoria do ilustre, vereador Zé Ferreira, em discussão. Não, oradores, inscritos, em festa, discussão. Em votação, com voto ilustre, vereador Léo. Com requerimento. Com voto ilustre, vereador Binho. De acordo. Com voto ilustre, vereador Zé Ferreira. De acordo, presidente. Voto favorável dessa presidência, o requerimento está aprovado. Vem à mesa, requerimento de comissão 1125, barra 2021, em turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário, responsável pelo Cersã Noroeste, a senhora Márcia, com a finalidade de obter informações sobre os protocolos clínicos, procedimentos operacionais, registro de documentos estratégicos e normas institucionais, de autoria do ilustre, vereador Zé Ferreira, em discussão. Não há oradores inscritos, inserce a discussão e votação, com voto ilustre, vereador Zé Ferreira. De acordo, presidente. Com voto ilustre, vereador Binho. De acordo. Com voto ilustre, vereador Léo. Com requerimento. Voto favorável dessa presidência, o requerimento está aprovado. Requerimento de comissão 1126, barra 2021, em turno único. Pedido de informação, destinatário, responsável pelo Cersã Nordeste, a senhora Valquíria, com a finalidade de obter informações sobre protocolos clínicos, procedimentos operacionais, registro de documentos estratégicos e normas institucionais do Cersã Nordeste, de autoria do ilustre, vereador Zé Ferreira. Em discussão. Não há oradores inscritos, inserce a discussão e votação. Com voto ilustre, vereador Zé Ferreira. Com voto ilustre, vereador Binho. De acordo. Com voto ilustre, vereador Léo. Com requerimento. Voto favorável dessa presidência, o requerimento está aprovado. Requerimento de comissão 1127, barra 2021, em turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário, responsável pelo Cersã Nordeste, seu Ramon Panetes, com a finalidade de obter informações sobre protocolos clínicos, procedimentos operacionais, registro de documentos estratégicos e normas institucionais, de autoria do vereador Zé Ferreira. Em discussão. Não há oradores inscritos, inserce a discussão e votação. Com voto ilustre, vereador Zé Ferreira. Com voto ilustre, vereador Léo. Com o requerimento. Com voto ilustre, vereador Binho. Favorável. Voto favorável dessa presidência, o requerimento está aprovado. Requerimento de comissão 1128, barra 2021, em turno único. Solicitação, realização de audiência pública, com a finalidade de debater o efeito dos fogos de artifícios estampidos, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ridoso, nas pessoas com transtorno do espectro do autismo. Há solicitação de elaboração de nota técnica. Realização, dia 20 de outubro, do corrente ano, às 13 horas, no plenário Alves Arantes, de autoria dos ilustres vereadores Irlã Melo, Miltinho, seja é, e Wesley. Em discussão. Não há oradores inscritos em certa discussão. Em votação, como voto o Luiz vereador Zé Ferreira. Favorável, presidente. Muito obrigado. Como voto o ilustre, vereador Léo. Com o requerimento. Obrigado. Como voto o ilustre, vereador Binho. De acordo. Voto favorável dessa presença, o requerimento está aprovado. Vem à mesa o requerimento de comissão 1129, barra 2021, em turno único. Solistação, realização de visita técnica. Com a finalidade de averiguar as condições da estação de tratamento de água, que atende o município de Belo Horizonte. Sobretudo, se haverá segurança hídrica pelo período vindoso. Dia 2 de setembro de 2021, às 14 horas. Local, sistema Rio das Velhas, Copasa, distrito de Bela Fama, município de Nova Lima, de autoria da vereadora Duda Salabé, em discussão. Não há oradores inscritos em certa discussão e votação, como voto o ilustre, vereador Zé Ferreira. De acordo, presidente. Como voto o ilustre, vereador Binho. Como voto o ilustre, vereador Léo. Qual é o requerimento, presidente? Obrigado. Voto favorável dessa presidência, o requerimento está aprovado. Vem à mesa, requerimento de comissão 1130, barra 2021, em turno único. Solistação, pedido de informação, destinatário à Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de obter informações sobre a mortalidade materna em Belo Horizonte, no período de 2020, no que diz respeito a mulheres que faleceram por causas relacionadas ao parto. Se a autoria da vereadora Duda Salabé, em discussão, não há oradores inscritos em certa discussão e votação, com voto o ilustre, vereador Léo. Com o requerimento. Com o voto o ilustre, vereador Binho. Favorável. Com o voto o ilustre, vereador Léo Ferreira. Favorável, presidente. Voto favorável dessa presidência, o requerimento está aprovado. Requerimento de comissão, número 1131, barra 2021, em turno único. Pois não. É 1135. Ah, não, 1131, desculpa. Pois não. Requerimento de comissão, 1131, barra 2021, turno único. Solistação, pedido de informação. Destinatário e responsável pelo Sersão Pampulha. Senhora Vanessa Paulo. Sua finalidade é obter informações sobre protocolos CLIM, procedimentos operacionais, registro e documentos estratégicos de normas institucionais. De autoria do ilustre, vereador Zé Ferreira. Em discussão. Não há oradores inscritos em certa discussão e votação, com voto o ilustre, vereador Zé Ferreira. De acordo, presidente. Com voto o ilustre, vereador Léo. Como voto o ilustre, vereador Léo. Como voto o ilustre, vereador Bim. Favorável. Voto favorável dessa presidência, o requerimento está aprovado. Vem à mesa requerimento de comissão, 1135, barra 2021, turno único. Solistação, realização de visita técnica, com a finalidade de apurar denúncias sobre a situação que se encontra a unidade de ponto de atendimento da Pampulha. A realizar-se no dia 15 de setembro de 2021, às 9 horas e 30 minutos. Local, Upa Pampulha, Avenida Santa Terezinha, 515, bairro Santa Terezinha. De autoria da vereadora Duda Salaber. Em discussão. Não, oradores, esqueça em cesta discussão e votação. Com voto o ilustre, vereador Zé Ferreira. De acordo, presidente. Com voto o ilustre, vereador Léo. Com voto o ilustre, vereador Léo. Com voto o ilustre, vereador Bim. Favorável. Voto favorável dessa presidência, o requerimento está aprovado. Requerimento de comissão 1136, barra 2021, em turno único. Solicitação, realização de audiência pública, com a finalidade de discutir a mudança do Centro de Saúde Mariano de Abreu. Atualmente localizada na rua Fernão Dias, número 220, bairro Casa Branca. Data a ser definida posteriormente, bem como horário local. Também a ser definido posteriormente em autoria do ilustre, vereador Léo. Em discussão. Não há oradores, esqueça em cesta discussão e votação. Com voto o ilustre, vereador Zé Ferreira. Já estou, presidente. Com voto o ilustre, vereador Bim. Favorável. Com voto o ilustre, vereador Léo. Deve ter perdido a conexão. Voto favorável dessa presidência, o requerimento está aprovado. Parecer sobre proposições sujeitas a apreciação do plenário. Projeto de lei 103, barra 2021. Em primeiro turno, emenda, reconhece as atividades educacionais como essenciais no município de Belo Horizonte. De autoria, dos ilustres vereadores Flávia Borja, Braulio Lara, Irlã Melo, Zé Ferreira e Wesley. Relator, vereador Léo. Vereador Léo. Vereador Léo. Um momentinho, por gentileza. Vereador Léo, parece que perdeu a conexão. Vou pedir só um minutinho de tolerância. Vereador Léo. Vereador presidente. Pois não. Até então não chegou o parecer referente a esse projeto. Pois não. O senhor terá que declarar perda de prazo para apresentação do parecer. Ah, pois não. Instruído pela competente assessoria da casa e recebendo um comunicado de que o parecer não chegou em tempo hábil, a comissão perdeu o prazo para emitir o seu parecer. Item 4, outros assuntos. Resposta a requerimentos e indicações da comissão. Ofício em resposta a indicação 71, barra 2021, de autoria da Comissão de Saúde e Saneamento desta casa. Resposta em ofício à Secretaria Municipal de Assuntos Sicionais, 23, barra 56, barra 2021. Remetente Secretaria Municipal de Assuntos Sicionais e Comunicação Social, senhora Adriana Branco Serqueira. Ofício em resposta a indicação 128, barra 2021, de autoria da Comissão de Saúde e Saneamento. Resposta em ofício à Secretaria Municipal de Assuntos Sicionais. Remetente Secretaria Municipal de Saúde e Municipal de Assuntos Sicionais e Comunicação Social, senhora Adriana Branco Serqueira. Ofício em resposta a requerimentos e comissão 844, barra 2021, de autoria do ilustre vereador Pedro Patrus. Resposta em ofício à Secretaria de Governo, 355, barra 2021. Remetente Diretor de Acompanhamento Legislativo e Exercício, o Guilherme de Souto Marcelos. Ofício em resposta a requerimentos e comissão 847, barra 2021, de autoria do ilustre vereador José Ferreira. Ofício da Secretaria Municipal de Governo, 356, barra 2021. Remetente Diretor de Acompanhamento Legislativo e Exercício, o Guilherme de Souto Marcelos. A presidência passa a segunda parte da reunião. Com a finalidade... Pois não. É, só para ratificar o plenário que foi feita essa reunião até então, o Vécio Arantes, poderia confirmar para mim? Pois não. A presidência agradece mais uma vez a orientação da assessoria da casa e comunica que essa reunião está sendo realizada no plenário o Vécio Arantes. Agora eu peço para o senhor suspender a reunião por 15 minutos... Para que a gente possa transferir essa audiência pública para o plenário Camil Caram. Pois não. Muito obrigado. A presidência suspende os trabalhos por 15 minutos. Horário. Às 13h45min, a presidência suspende a reunião por 15 minutos. Fala o horário, por favor. Fale, por favor. Fale, por favor, que está retornando no plenário Camil Caram. Tá. Às 13h51min, daremos início à segunda parte da reunião, desta vez o plenário Camil Caram, né, para discutirmos sobre a negligência de pré-natal realizada em postos de saúde. Discussão é essa, fruto de requerimento de comissão número 91, barra 2021, de autoria do Lúcio e do Vécio Arantes. Pois não? Pois não? Requerimento 901. 901. Corrigindo. Requerimento 901, barra 2021, de autoria do ilustre vereador Zé Ferreira. Temos convidados o doutor Jacques Machado Pinto, secretário municipal de saúde, senhor Fabiano Geraldo Pimenta Júnior, subsecretário de promoção e vigilância à saúde, doutor João Batista Lima, representante da linha pé-natal do hospital Sofia Feldman, senhora Bárbara Barroso Siqueira, enfermeira da Casa de Apoio à Gastante de Contagem, Luciela Italita Rodrigues Machado Ferreira, representante do Programa Nacional Rede Segonha, área técnica da Secretaria da Mulher do SUS, representante da promotoria de justiça da defesa da saúde, e de Naila Marcela Nery Ferreira, Naila, seja muito bem-vinda a essa casa também, viu, uma amiga de longa data. A presidência dá as boas-vindas a todos os convidados para discutir um tema de tamanha importância, haja vista que os desafios do parto humanizado no Brasil, país hoje líder em cesarianas no mundo, mais da metade dos quais quase 3 milhões de partos no nosso país são cirúrgicos. É uma discussão, assim, de suma importância, pois o trabalho de todas as equipes, essas equipes envolvidas, precisa garantir, né, que a gestante esteja em ambiente seguro, um ambiente acolhedor e tranquilo. Então, é um requerimento muito oportuno do vereador Zé Ferreira para discutir um tema que envolve diretamente a saúde da mulher. E, nesse momento, a presidência passa a condução dos trabalhos para o vereador Zé Ferreira, autor do requerimento, tem a palavra, Vossa Excelência. Presidente, muito obrigado, tá? É só uma correção sobre a Lucielli, ela é usuária do pré-natal do curso de saúde. Aí, a Vossa Excelência só pronunciou que ela é da casa... Já? Ah, pois não, pois não. Mas, Vossa Excelência, tem que estar corrigido. Muito obrigado. Obrigado aí, senhor. Boa tarde a todos. Eu quero só fazer aqui a lista de chamados, verificar quem está presente, para que possamos dar início à nossa audiência. O senhor Jackson, ele está presente, alguém representando? O senhor Fabiano Geraldo, subsecretário de Promoção, Vigilância à Saúde. Está presente, alguém está representando? O senhor Batista, o senhor João Batista, da linha Feira Natal, do Sofia Feltz, ele está presente, alguém representando? Bom dia, é Tássila, sou enfermeira obstetra do Hospital Sofia Feltz, mas estou representando o doutor João Batista. Eu só não entendi o seu nome. É Tássila. 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 Obrigado, viu? De nada. Senhora Bárbara Barroso, enfermeira da Casa de Apoio, se está presente, alguém representando? A senhora Luciel Talita, a usuária do Pré-Natal, está presente? Boa tarde, estou presente. Obrigado, tá, Lucie? Se é presente. Representante do Programa Nacional da Rede de Segonha, na área técnico de saúde da mulher, da mulher do SUS. Tem alguém representando? Eu acho que a senhora, a senhora, não é, não, não é? E a senhora Nália Martela, subsecretária de políticas e ações de saúde do Estado de Minas Gerais. Se encontra alguém representando? Empresados, boa tarde. Representando a senhora Naila, né? Subsecretária de políticas e ações de saúde da secretarista do UAU. Estamos aqui, Camila, eu sou superintendente de atenção primária à saúde do Estado, e aqui presente também, Amanda, superintendente de rede de atenção à saúde, também representando a senhora Naila, subsecretária. Obrigada, tá? E parece da, da, representante da Promotoria de Justiça da Defesa da Saúde. Tem alguém representando? Então, vamos só dar o início, né? Só um instante, por favor, pessoal. Presidente, aqui deixa eu super se interromper aí. Eu acho que um tema, olha só, acho que um tema ali. Oi, estou te ouvindo. O microfone é ligado, não é ligado. Diretor-presidente. O senhor pode suspender a reunião, se o senhor desejar. Eu queria suspender a reunião por três minutos, gente. Vocês estão me dando licença, só para resolver. O horário da suspensão, por favor, presidente. Oi? O horário da suspensão. Às 13 horas e 59 minutos, suspenda a reunião por três minutos. O senhor, o senhor, o senhor nacional, vocês estão me dando licença. Eu vou te ouvir. O senhor, o senhor. Obrigado. 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 Vocês me desculpem, gente, que todos estão presentes. Senhor presidente, me permite uma parte? Pode falar, senhor presidente. Eu queria, primeiramente, agradecer as nossas convidadas e sugerir a vossa excelência, porque é um tema de extrema relevância. Nós estamos aqui para apurar possíveis negligências no serviço de pré-natal em unidades de saúde, mas muito mais do que isso. Discutir a questão do parto humanizado, esses desafios que nós temos aqui no Brasil, que nós temos em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E eu acho que os atores principais também deveriam estar presentes. O secretário municipal de saúde ou seu representante. É claro que a gente fica extremamente grato com a presença das nossas convidadas, mas eu acho que é uma audiência pública que tem que ter uma participação maior das entidades. Então, se vossa excelência concordar, nós podemos convocar uma nova audiência pública através de um requerimento e eu entraria em contato, me comprometo como presidente deste colegiado de chamar o secretário municipal de saúde, o secretário Fabiano Geraldo Pimenta também, para enriquecer a discussão desse debate tão importante. Senhor presidente, eu estou olhando que tem muita gente aqui participando. Eu quero só refazer a lista para a gente ter a certeza da ausência desses convidados. Então, em relação ao senhor Jatos Machado, que é o secretário de saúde, não tem ninguém que está representando ele aqui, né? O senhor Fabiano Geraldo Pimenta, o secretário, tem alguém que está representando ele aqui? O senhor João Batista, o senhor Sofia Feldes. Eu estou representando o João. Isso, exato. A senhora Bárbara Barroso, a enfermeira da Casa de Apoio da Gestante, chegou a entrar na região? A Luciela está aí, né? Acho que ela confirmou que é usuária da Natal. A Naila tem representante. A Naila... A da Rede Segonha, né? Acho que ninguém veio, né? A Rede Segonha não. Não. Não? A Naila, acho que os meninos já falaram, que a Camila Amanda está aí presente. E a promotoria de justiça, alguém se manifestou? da Defesa de Saúde, da fiscalização do SUS. Então, praticamente, são quatro representações que manifestaram. A gente poderia marcar uma nova audiência pública, se os convidados vão se importar? E até peço a compreensão, porque é algo para a gente até debater e agradecer a presença de cada um de vocês, né? Por estar aí já contribuindo já, né? O interesse de a gente se informar sobre o assunto pré-natal em nossa cidade. E já fazer o convite, novamente, para uma próxima reunião, que nós vamos identificar uma data e um horário possível, né? Até porque nós possamos ter aí uma resposta, né? Uma oposição da Prefeitura do Rio de Janeiro sobre o pré-natal, né? Nos postos de saúde. Sendo que chegou ao meu gabinete várias reclamações, né? Dos pré-natais, sobre as negligências. Eu acredito que não seja em todos os lugares, mas eu, como eu vou ter feito visitas em vários postos de saúde, e alguns delas vieram essas reclamações. Então, sinceramente, é um assunto muito importante para que nós pudéssemos discutir e tentar trazer uma solução, né? Mais rápido, sim, para as mães, né? Que são gestantes em nossa cidade. E a saúde é muito importante. Então, eu quero aí, né? Com a palavra do meu presidente, do doutor Sérgio Croes, já acatar o seu pedido, tá? O meu presidente. Para que nós possamos remarcar e também pedir o apoio também da Prefeitura para que ela esteja presente na próxima reunião, né? Na próxima audiência pública, para que nós possamos discutir este assunto, né? Eu acho que é de interesse e de muita importância para eles também ouvir as pessoas para que eles possam resolver esse problema de uma vez por todas, né? Então, quero acatar o seu pedido aí. A vossa excelência tem a palavra. Presidente. Presidente Zé Ferreira, mais uma vez, a presidência parabeniza a vossa excelência pela apresentação do requerimento. Infelizmente, os nossos convidados não puderam aparecer por um motivo ou outro, mas, conforme eu falei na fala anterior, falarei pessoalmente com o secretário municipal de saúde, que se não puder, que envie um representante. Mas é um tema de extrema importância. Tem que ter a participação da Prefeitura de Belo Horizonte nesse contexto. que eles fazem à vista que a discussão, o objeto do requerimento é a discussão dos pré-natais nos postos de saúde. A gente agradece imensamente a participação aí da representante do Dr. João Batista, lá do Sofia Feldman, que é um serviço que, como médico, eu conheço muito bem também, né? A representante aí da Naila leva ela o meu abraço, né? Naila é minha amiga de muitos anos. Então, eu acho que seria interessante que essa reunião ela fosse discutida num outro momento, subindo que a vossa excelência apresenta novamente o requerimento, iremos aprovar, e num período mais curto possível, para que esse debate seja mais enriquecido. Então, mais uma vez, a presidência parabeniza a vossa excelência pela iniciativa, pode ter certeza que contará com esse colegiado. Muito obrigado, presidente. Eu também quero agradecer todos que estão presentes, tá, gente? E quero contar também com a presença de vocês na próxima agência pública que nós vamos marcar, e o convite será enviado para cada um de vocês. Faremos novamente o convite. Tá bom. Então, a presidência, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Nada mais havendo esse tratado, às 14h08min, a presidência encerra os trabalhos. Antes, porém, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 8 do 9, às 13h. Levanta-se a reunião.